Vem vários parceiro meu Se jogando nessa vida louca E vários que morreu Hoje deixo uma saudade doida Vou falar pros que já se foi Um dia nós se encontra aí E busque tão presente Não siga o mesmo caminho Vou mandando papo reto Já perdi vários parceirão E nessa letra Eu repasso o meu refrão Sai dessa vida meu parceiro menor E essa vida vai te levar pra B.O. Olha que irmãozinho essa letra é visão Essa vida louca o fim é cadê o caixão Saudade dos meus parceirinho Que nessa vida não se encontra mais Ô maldito crime Que leva os menor e não traz mais Eu vou mandar o papo reto pros meus parceiros Não entra nessa vida por desespero Se tá difícil dobre o joelho Porque o Senhor é meu pastor e nele eu creio Isso é a ilusão bater na porta Apenas mete o pé e sai fora Não faça sua coroa chorar Em cima de um caixão a se desesperar Ô meu irmãozinho Que já se foi e não volta mais Ô meu parceirinho Espera em cima que um dia é nóis Ô meu irmãozinho Que já se foi e não volta mais Ô meu parceirinho Espera em cima que um dia é nóis DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas